Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá gente, falar sobre o canal releixo. Tem muitas pessoas que estão falando por aí que ele fugiu, gente. Ele naquele dia passou mais de 24 horas fugido, entende? Mas só que agora ele vai em casa, ele come um pouquinho e volta e só Deus sabe que hora volta. Aí depois volta de novo, vai de novo, entenderam, tá entendendo? Porque naquele dia, gente, pensavam que ele tinha até acontecido alguma coisa pior com ele. Entendeu? Eu quero esclarecer isso, porque tem pessoas, gente, que não entendem. Ah, ele fugiu, gente, ele fugiu naquele dia, mas agora ele vai em casa, ele vai dar uma voltinha, volta pra casa, vai dar uma voltinha de novo, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Espero que sim. E se estiver entendendo, não deixa de dar o nosso joinha, se inscreva no nosso canal, tá? Que eu vou agradecer assim imensamente. Maria, né, gente, tá super triste, super abertida, mesmo ela querendo ser forte ou orgulhosa mesmo, não quer dar o braço pra você, todo mundo tá vendo que ela tá sofrendo, né, gente? Tá sofrendo e não é pouco, tá sofrendo poucas e boas. E agora, gente, ele tá sendo o dono da situação, porque ele tá mandando e tá desmandando. Muita gente acha, ai, ela não é mulher. É sim, gente, se ela fosse uma mulher segura de si, ela não estaria com um cara desse, tá? Ela não estaria com um cara desse. E a mulher que aceita as condições que ela aceita dele, ela tá sujeita a tudo, a qualquer coisa. Tá sujeita a sofrer, tá sujeita a tudo. E ela aguenta, aguenta, gente, por quê? Porque ela vive num relacionamento abusivo. Na minha opinião, é ambas partes. Ele é abusivo com ela e ela é abusiva com ele. É isso que eu acho. E tem mulheres que realmente, gente, não podem viver sem homem, né? Seja bom ou ruim, mas não é assim. Isso é muita falta de autoestima e muita falta de amor próprio. Quem se ama, quem se gosta, não vai se submeter a sofrer por causa disso, não. Quando a pessoa se ama, a pessoa quer ser feliz. Independente que seja com qualquer outra pessoa. Ou seja, sozinho, com outra pessoa, tá bom? Você, gente, deve ser o maior amor da sua vida. É isso, gente. Terminar aqui o vídeo, tá bom? Não deixa de dar o nosso joinha. Se inscreva no nosso canal, tá? Que eu vou agradecer, assim, imensamente. Ó. Beijão. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.